o pessoal mais um fabricante muito bacana pra vocês dessa vez a gente achou aqui ó pantalona olha como tá bacana aqui muita cor variada tem também estampada tem também ali o conjuntinho no duna olha que legal que tá esse modelo muito legal e tem muita cor bacana pra vocês tá bom começar perguntando o preço dessa pantalona no tecido do amigo quanto é delas pessoal 40 reais ela é por tamanho só que legal pessoal grade completa png e gg tá tem também o conjuntinho no tecido duna é de quanto ele amigo 30 pmg só que legal só apenas 30 reais cropped mais o short pm e g pra vocês tá e de novo tem muita cor variada nesse fabricante bem aqui na avenida valtier em frente shopping valtier muito bacana pra você ir pra luz aqui amigo traga nos ônibus a partir de quantas peças dez peças faz correios não somente ônibus né pessoal somente ônibus a partir de dez peças tá bom então já entre contato com eles lá pelo whatsapp pede mais informações fala que viu aqui no conectado braço e também segue mais esse contato lá no instagram para não perder nada que eles vão postando mas o contato muito bacana aqui conectado braço acho pra vocês aqui na ferinha da madrugada